Música Boa tarde alunos, chegamos agora a nossa última unidade da disciplina, né? Vamos concentrar agora as ações na etapa de avaliação do ciclo de gestão PEAC, que é aquele que a gente viu lá no início, que é planejamento, execução, avaliação e controle, identificando as informações e as respectivas fontes necessárias para o exercício do controle e caracterizando os sistemas e as infraestruturas, órgãos, mecanismos e instrumentos que fornecem essas informações, né? A gente vai para o slide aqui. Nessa etapa de avaliação, que é igual ao sistema de informação, a gente vai ter a avaliação como sistema de informação. Ela já vai levar a gente para a etapa de controle. As organizações, dentro dessa visão sistema que estamos usando para compreender as organizações, podemos deduzir que essa etapa de avaliação, ela pode ser entendida como um sistema de informação para apoio às decisões da etapa de controle. Por isso, esse fluxo aqui, ó. A etapa de avaliação seria o sistema de informação que vai levar a gente para a etapa de controle. Para estudarmos o sistema de avaliação, Inicialmente, vamos compreender que as organizações, elas são sistemas de informações. Nós vamos compreender as organizações como sistema de informações. Aqui nós temos a definição de sistema de informação por lado. Ele define o SI como um conjunto de componentes interrelacionados, trabalhando juntos para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir a informação, a fim de auxiliar os processos decisórios dos indivíduos, dos grupos e das organizações. Então, devemos até que os componentes do sistema de informações não são apenas informações, mas são também os indivíduos que as usam e as tratam. Também aquelas infraestruturas que eles utilizam, as organizações, os processos e os recursos envolvidos. Nós temos categorias de subsistemas de informação nas organizações de serviços públicos, por elas prestadas. Então, não podemos somente explicar as organizações como SI, mas também cada um dos elementos que constituem. Então, nesse contexto, podemos observar as seguintes categorias. A de serviços públicos, por elas prestadas, de processos e projetos usados para atender aos diversos públicos, usuários em suas necessidades, das macroatividades que compõem os processos a pedido, os processos programados e os processos híbridos, e dos respectivos projetos executores e transformadores. Os mecanismos e instrumentos de avaliação podem se apresentar de formas diferentes, ora como organizações, a exemplo das controladorias, ora como processos ou sistemáticas, como fiscalizações ou monitoramentos, como macroatividades de processos, como tomadas de contas e auditorias. Então, são várias as formas que sistemas podem apresentar. Nessa sessão, nós vamos dedicar a etapa de avaliação operacional como um sistema gerador, um sistema de informação, gerador de insumos informacionais para o sistema de informação do controle operacional. Para que esse subsistema ofereça informações de valor e contribua para a efetividade do controle operacional, temos que compreender melhor o processo decisório que utiliza os produtos e os serviços informacionais oriundos da etapa de avaliação operacional. Portanto, vamos recordar o que já estudamos na disciplina 1, na unidade 1, sobre o processo de tomada de decisão na gestão operacional, e aprofundar alguns conhecimentos sobre o objeto dessas decisões. Então, nós temos lá, os processos de tomada de decisões operacionais, nós temos os modelos principais. O modelo racional, que é o processo mais utilizado, no qual o gestor deve observar regras e rotinas bem estruturadas para a solução dos problemas apresentados no seu cotidiano. Já o modelo processual, com seus processos semi-estruturados, seus múltiplos cenários, seus objetivos e suas alternativas. Então, esse processo é cada vez mais usado para a prestação de serviços públicos de atendimento, pois as demandas da sociedade, elas estão cada vez mais complexas e de dinâmica. Em princípio, o modelo racional é exigido para o quê? Prestações de serviços de categoria de intervenção legal, enquanto o modelo processual se sustenta de forma mais adequada ao atendimento direto. A gente, quando dividiu lá em atendimento direto, intervenção, então, esse atendimento direto vai mais pelo processual, né? Como a fiscalização ambiental, do atendimento de hospitais públicos, etc. O objeto das decisões operacionais, ou seja, os problemas de desempenho operacional, então, esses problemas são, na realidade, foco ou objeto das decisões operacionais. Por isso que temos que entender melhor a natureza desses problemas e suas características contextualizadas na gestão operacional. Os problemas operacionais, eles devem necessariamente referenciar ações operacionais da gestão. Isto é, tratar de fato de que a execução dessas ações não está sendo efetivada de acordo com o que foi planejado. Já os produtos e serviços informacionais da avaliação, então, nesse tópico aqui, produtos e serviços informacionais da avaliação operacional, vamos entender quais são os produtos e os serviços informacionais que a etapa de avaliação deve gerar para a etapa de controlo. Você lembra que, da avaliação, a gente sairia para o controle? Então, inicialmente, abordaremos o perfil do gestor público do controle operacional como usuário de informações. E, em seguida, vamos explicar algumas características básicas dos produtos e dos serviços informacionais que ele precisa. daquele serviço que, das informações que ele precisa para tomar sua decisão, né? Então, o gestor público, o controle operacional e o comportamento informacional. Então, o gestor, ele segue critérios de avaliação operacional. Os critérios são o quê? Eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. Então, frequentemente, gerentes e supervisores reclamam da qualidade das informações disponibilizadas pelo seu sistema de informação, que apoiam suas decisões. Por outro lado, também tem gestores que não estão aproveitando as potencialidades desses sistemas, que, às vezes, revelam problemas cuja consideração levaria a necessárias mudanças de processo. Então, concluindo, podemos afirmar que os sistemas de avaliação da gestão operacional pública, para se tornarem efetivos fornecedores de insumos informacionais ao controle, são necessários que esses produtos sejam estudados e desenhados. E ainda, na etapa de planejamento do CIPAC, né? Que planejamento, execução, avaliação e controle, sejam considerados o perfil e o comportamento informacional desses gestores. Então, como critério de avaliação operacional, que eu já tinha dito, temos a eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade. A eficiência, são os mais eficazes e efetividade, esses são os mais utilizados como critérios de avaliação das ações operacionais, né? Então, a economicidade é o critério que considera a relação entre os insumos planejados para a execução das ações e o que realmente consumiram. Já a eficiência, é o critério que considera a relação entre o que foi produzido, os resultados e os insumos consumidos, isso é, o rendimento ou a produtividade dos insumos aplicados. E a eficácia? A eficácia, ele é o critério que considera a relação entre os resultados objetivos e os resultados planejados, isso é, o atendimento aos requisitos dos produtos disponibilizados e dos serviços prestados. Por último, vamos falar sobre a efetividade. Essa aqui, ó. Essa efetividade, ela é um critério que considera os efeitos imediatos e os impactos obtidos pela execução de ações no ambiente dos demandantes ou dos públicos-ausos, entendeu? No caso da gestão operacional, utilizando essa informação sobre indicadores, podemos interpretar aspectos da realidade das ações operacionais e tomar decisões para ajustes dessa realidade. Então, portanto, o indicador é sempre algo inerente aos processos decisórios, sejam eles formais ou informais. Importante frisarmos que um indicador operacional será tanto mais adequado ou qualificado para o controle operacional, quanto mais eles forem dados disponíveis e critérios utilizados para sua definição. Quanto mais bem utilizados os critérios de sua definição, melhores serão os indicadores. A intensidade ou a característica do problema mostrado pelo indicador é dada em uma escala de avaliação. Por exemplo, a gente tem um ponto de referência a partir do qual considera um problema que passe a existir. A título de exemplo, podemos considerar o quê? Que uma determinada prestação de serviços públicos, as reexecuções, ou seja, o retrabalho, somente passa a ser consideradas a partir do desempenho, do problema de desempenho, se superarem 2% das solicitações totais de serviço. Ou seja, você está fazendo um retrabalho. Até 2% de erro que gera retrabalho é tolerável. A partir desses 2%, você tem um indicador que tem um problema de desempenho que você precisa analisar. Então, outro entendimento necessário sobre a produção e a utilização de indicadores na gestão operacional é o índice de avaliação. Entendemos como índice de avaliação o quê? Tudo aquilo que indica ou denota uma qualidade, uma característica especial passível de ser utilizada em processos de avaliação e de decisão. Os indicadores podem ter seus índices formalizados por diferentes formas, numérica, alfabética, alfanumérica e simbólica. Então, agora vamos relacionar os critérios de avaliação operacional de um hospital em relação à eficiência, à eficácia, à economicidade e à efetividade com os seus indicadores. O número de reclamações seria um indicador do critério de eficácia da prestação de serviços, pois está implícito que o desejado ou planejado seria zero reclamações. Podemos escolher como um indicador de eficiência do processo de atendimento aos usuários o número de atendimentos realizados por profissionais de saúde ou o número de atendimento por leito ou o número médio ainda de atendimentos conclusivos por dia. Já o indicador de economicidade poderia ser o preço médio de aquisição de um determinado insumo crítico para o atendimento aos usuários face aos preços praticados no mercado ou a quantidade consumida desses insumos face à quantidade planejada para o mesmo número de atendimentos. E, por último, a gente poderia escolher como indicador de efetividade dos atendimentos prestados o número de casos de atendimento recorrentes para determinado agravo à saúde. Então, esses seriam mais ou menos indicadores de qualidade, de efetividade, de economicidade, de eficácia e eficiência. Na sessão 2, os processos dos sistemas de avaliação operacional Então, nós estruturamos essa sessão de forma a abordarmos inicialmente as dificuldades de estabelecermos limite entre avaliação e controle no ciclo PEAC que é planejamento, já falei várias vezes, execução, administração e controle da gestão operacional e a consequente falta de consenso na utilização dessas palavras na administração pública Depois, em seguida, analisaremos os processos de avaliação face aos modelos apresentados nas sessões anteriores Então, aqui a gente partiu para avaliação e controle como etapas dependentes Existem dificuldades encontradas pelo gestor em seu cotidiano para perceber as fronteiras entre as etapas de avaliação e controle Ou seja, essa dificuldade do gestor público em separar as etapas de avaliação e controle ela pode ser explicada pelo fato de muitas vezes eles terem o tempo de operação bastante reduzido ou até mesmo instantâneo O tempo real, o planejamento, o controle e avaliação acontecem de forma simultânea e recursiva Essas fronteiras entre cada uma dessas etapas não se mostram muito claras Por isso, a avaliação e controle são consideradas etapas dependentes Então, os processos de avaliação e suas sete etapas Então, a gente tem como processo de avaliação baseado em sete macroatividades Que são o planejamento da avaliação Depois, uma pesquisa avaliativa Um julgamento valorativo A formulação de propostas Propostas alternativas de ajuste A construção de memórias da avaliação A apresentação e discussão dos resultados da avaliação E com isso, o aprendizado contínuo das avaliações a pedido Então, existem vários outros modelos utilizados por autores e por estudiosos Para explicar o processo de avaliação Cada um desses modelos é construído em função dos contextos de uso E nesse estudo, a gente escolheu esse que eu acabei de citar aqui Acabei de mostrar para vocês Qual a importância do estudo da avaliação na gestão operacional? As avaliações do ciclo de gestão das ações operacionais São realizadas pelo próprio gestor E as avaliações dependem de informações estarem disponíveis para o uso Com qualidade exigida para a tomada de decisões desses gestores Então, esses itens demonstram a importância do estudo da avaliação Na gestão operacional O primeiro, porque o gestor é quem vai fazer as avaliações do ciclo de gestão Das ações operacionais Isso é, dos processos, dos projetos Que é realizado no seu dia a dia Sem o apoio de um suporte profissional externo especializado Já o segundo, o quê? O segundo, compreendo o processo de avaliação Ajudará para você organizar a coleta de informações O tratamento de dados A construção de um banco de dados Memórias auxiliares Tudo aquilo que te auxilie na hora de você tomar aquela decisão Então, por isso a importância de estudar a avaliação na gestão operacional Na seção 3 Mecanismos e instrumentos para avaliação das ações operacionais Vamos mostrar a aplicação na prática Da administração pública Dos processos, dos modelos e processos De avaliação operacional que estudamos na seção anterior Para tanto, serão analisadas a título de exemplo Algumas organizações públicas Estruturadas em sistemas Ou não, né? Em alguns mecanismos Instrumentos da esfera federal Demais instâncias estaduais, municipais Tudo aquilo que Comportam esses elementos No caso da administração pública Temos esses elementos Eles devem estar previstos Nos termos de arcabouço legal E normativo Que sustentam cada um desse tipo de avaliação Então, nós vamos começar Pelo sistema de controle interno No sistema de controle interno Ele foi instituído pela lei 10.180 de 2001 Que organizou sob forma de sistemas As atividades de planejamento E de orçamento federal De administração financeira federal De contabilidade federal E de controle interno Do poder executivo federal Então, vamos agora entender melhor O sistema de controle interno Que deveria ser chamado De sistema de avaliação interna Trazendo no slide Um exemplo desse sistema Para a esfera federal Como eu falei Que é o sistema de controle interno Preconizado pela lei 10.180 de 2001 Ele foi utilizado Utilizando como instrumentos A auditoria E a fiscalização E visa o que? Visa a avaliação Da ação do governo Governamental Da gestão Dos administradores Públicos federais Por intermédio Da fiscalização contábil Financeira Orçamentária Operacional Patrimonial Então Temos, exemplo O sistema de controle interno Federal Temos também As organizações Desse sistema As organizações Desse sistema Que seria Secretaria de controle interno Como órgão central Órgãos setoriais De controle Que eram criados Em cada um dos órgãos Do poder executivo Inicialmente De acordo com a lei 10.180 de 2001 O sistema de controle interno Foi estruturado em Secretaria Como eu disse Como órgão central Pertencentes na época A estrutura do Ministério Da Fazenda E os órgãos Setoriais de controle Que eram criados Em cada um dos órgãos Do Poder executivo federal Exceto Aqueles que Integram a estrutura Do Ministério Das relações Do Ministério Da Defesa Da Advocacia Geral da União E da Casa Civil Conforme esse modelo Os órgãos setoriais Ficavam sujeitos A orientação normativa E a supervisão técnica Do órgão central Do sistema Sem prejuízo De subordinação Ao órgão Cuja estrutura administrativa Estivesse ligada Ou seja Ele estava Ligado ao sistema Federal Ao sistema central E ao órgão Que ele estava vinculado Temos ainda A comissão De coordenação De controle interno Alguns órgãos Do Sistema de controle interno Como as controladorias A Secretaria Federal De controle E as assessorias De controle interno A ouvidoria Geral da União A corredoria Geral da União Então São alguns órgãos De controle interno Com o objetivo de promover A integração E de homogeneizar Os entendimentos Desses órgãos E unidades Foi instituída Essa comissão Comissão de Coordenação De controle interno Que é um órgão Colegiado Do sistema E integra Aquele sistema Que eu disse antes Que é o sistema De controle interno Poder executivo federal Que é aquele órgão central Então Esses são exemplos De órgão Do sistema De controle interno A nível federal E é importante Chamar a atenção De vocês O fato de que O sistema De controle interno E suas organizações Que são Controladoria Secretaria Assessoria De controle Corredorias Similares Podem ser implementados Também na esfera Federal E na esfera municipal Desde que previsto Nos arcabouços legais De cada unidade Da federação Instrumentos De controle interno Então como Instrumentos De controle interno Temos a prestação De contos De convênios Que Ao qual Pode-se apresentar O desenvolvimento De um aplicativo Ou um software Que apoie Essa prestação De contas Necessário Para estabelecer Procedimentos Formalizados Integrando Procedimentos Operacionais A contratação De serviços Via convênios Com instrumentos De controle interno E a prestação De contas Por fim A gente tem Instrumentos De controle externo Aqui A prestação De contas Do funcionário Público Também Finalizando Com essa sessão Procuramos Trazer exemplos De alguns Mecanismos Instrumentos De avaliação Operacional Para deixar clara A importância Do entendimento Dos arcabouços Legais E normativos Que sustentam Essa etapa Operacional Que quando a gente Fala de avaliação Operacional Seria o controle Interno Os instrumentos De controle externo A prestação De contas De funcionário Público No que se refere Ao controle externo Vamos centrar Nosso estudo Em alguns Instrumentos Importantes Para exemplificar Essa categoria De ferramenta Um exemplo Seria a prestação De contas Que é uma figura Onde o agente Como um dos Bases da administração Presta contas De algum recurso Que ele tenha Então logo O gestor público Inclusive o presidente Da república Deve prestar contas Anualmente Todo gestor público Passa por isso Então podemos perceber Que na administração Pública O sistema de avaliação Quase sempre Denominamos Sistema de controle Então mas Eles são na verdade Sistema de avaliação Também Apresentam estruturas Organizacionais Específicas E tem todo Um arcabouço Legal normativo Também complexo E de difícil Integração Para os gestores Sem formação jurídica Por isso A necessidade De assessoramento Específico Para os profissionais Dessa área De conhecimento Bom caros alunos Por aqui Encerramos Nossa aula de hoje Peço que Leiam O caderno didático Respondam os fóruns E as atividades Da sala virtual Da disciplina E tenham uma Uma tarde Muito obrigado Até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto